Do Gente Carioca. E vem você também assistir esse programa incrível com a Cida que tá brilhando há anos no Gente Carioca. Beija. Estamos torcendo pelo Brasil. Como o programa é gravado, hoje é dia 27 de junho, o jogo ainda não acabou. Brasil contra a Sérvia. Então ainda não sabemos o final. Se vamos ganhar, vamos ganhar sim. Estamos torcendo o programa Gente Carioca. E já começando com alegria, com prazer, com maior sentimento, nosso grande amigo João Roberto Kelly, completando 80 anos de idade. E diretamente da Sala Baden Powell, Cida Moraes. Cida com você. Com licença. E Cida Moraes invadindo aqui o camarim de nada mais, nada menos do que João Roberto Kelly. O rei das marchinhas. O rei que tá reinando e não para de reinar, não para de compor, não para de acontecer. O rei das marchinhas, João Roberto Kelly, tá completando hoje 8.0. Isso mesmo. E com muito carinho. E com muito vigor, né? Porque eu tô firme. Firme! Vou cantar, vou tocar, vou fazer de tudo aí no palco, sabe? Só não sei fazer chover. O resto tá tudo bem. Olha, mas do jeito que a coisa tá indo, eu acho que você vai acabar fazendo chover e acontecer. Por quê? Adivinhou o gol do Neymar. É verdade. Neymar. Alô, alô, Gilmar. Tem o Gilmar e o Neymar agora, né? Tem os dois. Eu brinco com os dois com todo carinho, com todo prazer. Mas o que vale hoje é o aniversário. Eu tô muito feliz de ver você, ver o resto. Ver a turma toda aqui, né? Isso aqui não é um show, é uma festa. É um encontro de amigos, antes de mais nada. Com certeza. E tem alguma outra marchinha aí, no forninho, pra ser feita? Não, pra ser lançada. Pra ser lançada? São 100 anos do Bola Preta, mas essa eu não posso cantar, porque eu prometi que só ia cantar lá. É inédito? É, no dia de São Pedro. Porque a comemoração do meu aniversário é dividida em duas partes, né? Uma é aqui, uma é aqui, a outra é lá no Bola Preta, no dia 29, é na sexta-feira que vem. Você vai estar lá com a gente, né? Claro! Todo mundo, mas essa eu não vou cantar, não. Chama-se 100 anos de bola. Ai, meu Deus, e o que que tem hoje de... Você vai começar teu repertório hoje com... Pode dar um... Só um pedacinho? Só a marchinha da Copa, claro, porque eu acredito na Copa. Só da marchinha da Copa? Já encomendei meu sorriso, dessa vez não vale chorar, quero ver o mundo gritando o quê? Neymar, Neymar, Neymar. Vem cá, Resc. E o Fernando Resc, tá aqui escondido, é uma pessoa queridíssima que hoje vai estar à frente do quê? Vai ver? Ele vai abrir o show, ele vai... É uma surpresa. Como ele é muito gentil, vocês podem saber, quando for pro ar, já vai ter acontecido. Como ele tá feliz, tá sabendo que nós vamos ganhar essa Copa, a Copa é o copo. Então, ele está dando um copo de presente pra plateia. E eu sou esse recepcionista que vai dar esse clope com algumas brincadeiras. E, mas ele vai ter perguntas? O copo se chama JRK 80. Meu Deus! Você tá vendo como é que é o negócio? Agora eu digo uma coisa, tô bem, hein? É o 80 firme, eu tô aqui com muita alegria. Com vigor, com muito amor pela vida, né? Costumo dizer o seguinte, tô chutando com os dois pés e fazendo gol de cabeça, hein? Agora, de bicicleta, vou deixar pra fazer quando fizer 90. Olha, Kelly, eu não sei como te dizer, mas o programa Gente Carioca gosta de você, gosta da sua presença. E todos os telespectadores perguntam, não tem mais matéria do Kelly? Tem sim, a gente recebe e-mail, a gente recebe o WhatsApp. Que bom, que bom, eu fico muito feliz com isso. Eu também gosto muito do Gente Carioca. De você, do resto, quem é que não gosta de vocês? Eu gosto muito, viu? Obrigado, Kelly, obrigado. Você me fez virar cantor, né? Porque eu já cantei em teatro, mas virar cantor de carnaval, só o João Roberto Kelly. Tá vendo, só? Então vamos terminar aqui, nossa matéria é com... Vamos, vamos. Dessa vez não vale... Como é que é? Já encomendei seu sorriso, dessa vez não vale chorar. Quero ver o mundo gritando, Neymar, Neymar, Neymar. Sucesso! Oba! Bom, bom ter vocês aqui hoje, viu? Daqui a pouco estamos no palco. Não tá com insônia? Sexta-feira, saiu da balada, chegou na balada, foi namorar, foi pegar, fazer pegação. Azaração, não importa. Liga que eu tô lá. Canal 6 da NET, meia-noite. Aplausos. 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 Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu realmente amo esse cara Troque Essa menina Troque, esse é o Ducec do meu coração Gente, linda você Bom, eu só queria te dizer Tá todo se querendo, todo bonito Olha, olha Quanto é que você mede o Ducec? 1,90, mas acho que deve ter encolhido Já um bocadinho Que você vai encolhendo com a idade Encolhendo com a idade Luz de vela Luz de vela Luz de vela A desvelar Por toda a cidade A te procurar Todos os lugares Que estão ciúmes Na mesa de um bar Mas você sempre Quem começa a brincar Diz-se de café E conta pra gente O que vai acontecer hoje Nesse palco De nossa parte Em geral Homenagem a Roberto Kelly João Roberto Kelly Ser essa grande figura Que tem influência Sobre a vida de todos nós brasileiros Quem não gosta de marchinha De carnaval Quem não viveu carnaval E particularmente Vou fazer uma homenagem a ele Cantando um samba Um dos primeiros sambas Que foram gravados dele Pela Elza Soares Na década de 60 Que chama Boato É bem legal E vamos cantar juntos Um martinho que fizemos Em parceria Chamada Politicamente Incorreta Eu sou do jeito que eu fizer Saio de homem Ou saio do é Se essa de puxar O meu cafete Sou a senhora Que dá pro cacete Eu sou Tostosa Valiciosa Não leva a mal Politicamente Incorreta Que foi gravada pela Preta Gil Luxo Preta Gil Pra quem não sabe Vocês conhecem É um misto Bem equilibrado De Emelinha Borba E Beyoncé E arrasou nessa música É a cara dela Politicamente Incorreta Bem Eu só queria dizer pra você Eduardo Que a gente É Todo o público gosta Cada vez que você aparece No programa Bomba É e-mail É Enfim Facebook É Twitter É um espetáculo Que maravilha Fico satisfeito Fico muito contente Vou passar o número Da minha conta bancária Cada um faz um depósito Com certeza Obrigada Brincadeira Obrigado Sucesso sempre Sucesso pra você também Você está muito linda Parabéns Beijo Gente carioca Vamos à luta Música Música E o que brilha brilha, e a mentira É brilha demais, não faz o seu olhar É inspiração demais, é muito alemão Mas perda a história do que me importar Ela vem pra mim no fim do dia que vai ser Senhora, menina, querida senhora, me descontrolou A luz forçando o visual desta noite relaxa Sua voz que não preocupa, não é gostoso Tô pegando logo o encontro desses monstros Fala, neguinho, conta o que vai acontecer hoje aqui Vai ser um trieto, vai ser uma confusão Vai ser um balacobaco nesse palco Vai ser com certeza uma grande comemoração Em homenagem ao nosso poeta, nosso grande João Roberto Kelly Onde tudo começou na minha trajetória Tudo que o Mestre mandar vai acontecer Ô meu Deus Então tudo que o Mestre mandar vai acontecer Já acontecerá nessa dupla Essa dupla em azul e branco Beija-flor Beija-flor Gente, olha o espetáculo, o sapato dele Todo, todo, se... Olha Obrigada, obrigada e vamos sucesso Beijinho no ombro Beijinho no ombro Nós temos aqui uma cantora, ela é atriz também, né? É, também... Tô nessa área também É... Que fez parte da marchinha da Copa, da marchinha do Gilmar E hoje tá aqui, o que vai acontecer hoje? O que vai brilhar? O João Roberto Kelly, né? 80 anos, pra mim é uma emoção participar desse show com o meu amigo, meu grande amigo Desde 2006 trabalhando junto com ele É, como se fosse um grande pai pra mim Maravilhoso, gente Tô muito emocionada, de verdade De verdade mesmo Tem alguma marchinha assim que você goste? O que você vai cantar no palco com ele? Ah, hoje eu vou cantar... Nós vamos homenagear também a Dona Ivone Lara hoje, né? Hum! É Então pode lançar um pedacinho Que a gente quer, né? Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho É, Dona Ivone Lara Esse é um espetáculo, né? Cadê os meninos da marchinha? Fora a marchinha, né? Cadê todos os meninos das marchinhas? Cadê o Bom Gil? Bom Gil Quero ver o mundo gritando Neymar, Neymar, Neymar Já encomendei meu sorriso Dessa vez não vale chorar Quero ver o mundo gritando Neymar, Neymar, Neymar Já encomendei meu sorriso Dessa vez não vale chorar Quero ver o mundo gritando Neymar, Neymar, Neymar A galera tá ligada Um novo tempo surgiu Sonhei com o Titi vibrando Em cada gol do Brasil Sonhei com o Titi vibrando Em cada gol do Brasil E é só alegria Irmão Roberto quer Tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí